Eu desejo cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao meu canal. Obrigado por ter clicado nesse vídeo e entrado aqui para conhecer o meu canal. Talvez você é novo aqui. O meu nome é Pastor Rogério Lourenço e esse canal tem o objetivo de estudar a Palavra de Deus, mas, propriamente dita, as lições bíblicas da CPAD da classe dos jovens e adultos. Se você ainda não é inscrito e deseja inscrever-se, me ajude aí fazendo a sua inscrição, também assistindo o conteúdo até o final, deixando o like e também compartilhando nas suas redes sociais com seus amigos, irmãos da igreja, família e também para pessoas que não são evangélicas, porque o que nós pregamos aqui é a Palavra de Deus e ela não faz mal para ninguém. Nós estamos chegando ao final do primeiro trimestre de 2022 na classe dos adultos. Já postamos a aula dos jovens e já terminamos o trimestre e hoje nós vamos postar, vamos gravar aqui a aula de número 13, a lição 13 da classe dos adultos. Nós estudamos durante todo esse trimestre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. está aqui, assunto importantíssimo para a vida cristã e hoje nós vamos encerrar esse trimestre com a lição de número 13. O título da nossa lição é a leitura da Bíblia e a educação cristã. O título é duplo, a leitura da Bíblia e a educação cristã. O texto-auro está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Nós vemos aqui três textos, ou três verbos, melhor dizendo, ler, exortar e ensinar. Primeiro é Timóteo, capítulo 4, versículo 13. A verdade prática da nossa lição diz A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Então, nós já temos aqui algo muito precioso para nossas vidas. A leitura da Bíblia e o estudo da Bíblia fortalecem a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Isso é muito importante. Já de início, você se atentar para essas duas verdades. A leitura bíblica em classe está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, iniciando no versículo 6 até o versículo 16. Diz a Bíblia Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Então, esta é a leitura bíblica em classe, na qual está fundamentada a nossa lição de hoje. A lição tem três pontos principais. O primeiro, a Bíblia é o livro-texto da Escola Dominical. O segundo, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. E, por fim, o terceiro tópico, é preciso ler a Bíblia diariamente. Então, são estes três pontos, dos quais nós vamos discorrer no decorrer da lição. A título de introdução, nós temos aí, está aí na sua revista, A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. Então, nós temos aqui dois objetivos da educação cristã. Primeiro, formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. Então, o ensino, a educação cristã, ela forma o cristão espiritualmente e também desenvolve o caráter do cristão. E a Escola Dominical, ela é a agência educadora que, no âmbito da igreja, no contexto da igreja, a Escola Dominical, também o culto de ensino, mas a Escola Dominical é a agência educadora no contexto da igreja. É por isso que é importantíssimo toda igreja ter a sua Escola Bíblica Dominical. Então, vamos para o primeiro ponto. A Bíblia é o livro-texto da Escola Dominical. Subtópico 1. O currículo adotado. Então, a Escola Dominical, ela é, por excelência, ensino bíblico. Por quê? Porque as lições bíblicas da Escola Dominical, elas são fundamentadas na Bíblia, nas Escrituras. Então, a Escola Dominical é, por excelência, ensino bíblico. Nós temos a nossa revista, em particular, mas toda lição, todo trimestre, está baseado aqui, nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é o livro-base de todo o ensino-aprendizagem da Escola Dominical. Ok? Não. Nossa Escola Dominical, as revistas produzidas pela CPAD, são de excelentíssima qualidade bíblica e também na questão teológica. Nós temos a Bíblia como a base de todo o currículo da Escola Dominical, desde o berçário até a classe dos adultos, até na terceira idade. E é importante frisar que o currículo da Escola Dominical, ele tem também por finalidade preservar a autoridade suprema da Palavra de Deus. Então, o currículo da Escola Dominical ele tem por finalidade preservar a suprema Palavra de Deus como a única regra infalível de fé e prática. Ou seja, toda a lição da Escola Bíblica Dominical está fundamentada na única regra de fé e prática do cristão, que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Subtópico 2, nós vamos ver aqui a prática pedagógica, a prática pedagógica da Escola Dominical. Então, o ensino, você que é professor, talvez tenha algum professor ouvindo a aula, você que é professor, você precisa ter em mente que o ensino da Escola Dominical ele não deve ser limitado à transferência de conhecimento. Naquela ideia antiga de pedagogia que só o professor sabia e o aluno era um simples receptáculo do conhecimento. Isso não é o objetivo da Escola Dominical. O objetivo da Escola Dominical, a metodologia, não é simplesmente o professor ser um tradutor da lição. Ele precisa trazer coisas novas, acréscimos à lição. A lição ela é a estrutura do seu ensino, é o norte, é o guia, é o método pelo qual ele vai chegar ao aluno, mas não deve ser algo superficial, uma simples transferência de conhecimento. conhecimento, mas sobretudo o estudo das verdades reveladas para instruir, expor e corrigir o erro, porque é para isso que as Escrituras servem. Se você abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Timóteo, a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai dizer o seguinte, que toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, é para isso que a palavra de Deus serve, tá bom? Para corrigir o erro. Então, a EBD está fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel educacional. Então, a EBD está ali como uma agência educadora da igreja para formar o caráter do cristão, desenvolver a sua vida espiritual e ela só vai estar cumprindo o seu papel, é por isso que é preciso avaliações na estrutura da EBD, na metodologia da EBD, é preciso ter uma estrutura para ver se nós estamos atingindo o nosso objetivo como professores de escola dominical, porque quando nós atingimos este nosso objetivo, é quando nós vemos as mudanças na vida do nosso aluno. Só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Se alguém não muda de comportamento, é porque ele não aprendeu a palavra. A palavra não moldou ainda a vida dele. No subtópico 3, o que nós vamos ver? O padrão ético e moral. Então, a Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. Então, a ética cristã é fundamentada nas escrituras, na Bíblia. não é uma ética secular. E isso leva ao confronto, leva ao confronto entre a ética cristã e a ética secular, a ética do mundo, a ética do relativismo, do materialismo, do racionalismo. Tudo isso é um contraste com a ética cristã. Por quê? Porque a ética cristã é baseada, fundamentada nas escrituras. O texto bíblico é divinamente inspirado, portanto, permanece inalterado. E aqui é um argumento lógico. Se a ética cristã é baseada, fundamentada na Bíblia, e o texto bíblico é inalterado, ele não precisa de melhoras ou de atualizações, logicamente, a ética cristã também não necessita de atualizações, não necessita de mudanças. Ela é fixa e por quê? Porque ela é fundamentada nas escrituras. A palavra de Deus, eu achei interessante, isso que o autor coloca aqui, que a palavra de Deus não pode ser relativizada, não pode ser revogada e também não pode ser ajustada aos interesses humanos. Então, olha que expressão forte, né? A palavra de Deus não pode ser relativizada, acabei de falar isso, não pode ser revogada e não pode ser ajustada aos interesses humanos. Se você ler Isaías 40, versículo 8, você vai ver esta verdade. Então, a igreja, ela precisa zelar pelo ensino sólido, né, da Bíblia e estamos falando da agência educadora, que é a escola dominical. Então, a igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo eu. É por isso que é bom, é recomendável e ainda digo que é necessário toda igreja ter uma agência educadora. como a escola bíblica dominical. Por quê? Porque ela vai, a escola dominical vai formando desde o berçário vai formando o caráter, né, porque ela trabalha com o padrão moral das escrituras, o padrão ético das escrituras e isso deve ser observado pelos cristãos. Então, nós vamos agora para o ponto número 2, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. O primeiro subtópico aí diz o conceito de educação cristã. Então, nós temos aqui a palavra educação que vem da palavra latina educare, que significa guiar, instruir e conduzir, conduzir para fora. Então, aqui nós já temos uma definição de educação, que é guiar, instruir e conduzir. A palavra grega para educação é paideia. O sentido de paideia é instrução. Então, é algo instrutivo, o ensino onde nós instruímos o nosso aluno. O dicionário bíblico Ecliffe, ele assegura que quando essa palavra grega é usada para crianças, ela tem o sentido de treinamento e de correção. E quando ela é usada para adultos, refere-se ao desenvolvimento da alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Nós já lemos 2 Timóteo 3 e 16. O subtópico 2 diz objetivos da educação cristã. Então, Jesus, ele confiou à igreja a tarefa da grande comissão, a famosa grande comissão, lá em Mateus, capítulo de número 28, é o último capítulo do livro de Mateus, do Evangelho, escrito por Mateus, lá no versículo 19, nós temos a grande comissão dada por Jesus. Ele diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui nós temos a grande comissão. Jesus mandou ir, ensinar e batizar. Ir, ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando elas a guardar as coisas que Jesus deixou para a nossa instrução. Então, a escola dominical, ela desempenha com excelência esse papel de agência educadora. E fazendo aqui menção do currículo que nós já falamos, da Escola Dominical da CPAD, da divisão de faixas etárias, um material excelentíssimo para a nossa instrução. Então, a Escola Dominical vai fazer as duas coisas, ela vai evangelizar e também vai ensinar. É a agência, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, é a agência da igreja que evangeliza enquanto ensina. Então, quais são os objetivos enfatizados pelo pastor Antônio Gilberto com relação à Escola Dominical? Ganhar almas almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade, o caráter do cristão e treinar o cristão para o serviço do mestre. Então, essas três coisas a Escola Dominical faz. Ganhar almas, desenvolver a espiritualidade, o caráter do cristão e treinar o cristão para o trabalho do mestre. Ok? Aí, no subtópico três, o que nós vamos aprender? A capacitação dos alunos. O que é ser capaz? O que é capacitar? O que significa capacitar? É tornar capaz, é qualificar, é preparar, isso é capacitação. É preparar alguém para ele ser capaz de desenvolver algum tipo de tarefa. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e a habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia e é na Escola Dominical que nós aprendemos também, que nós estudamos mais a fundo as verdades bíblicas. Então, os alunos são formados não apenas como leitores da Bíblia, mas como estudiosos, aqueles que examinam. Se o aluno não faz isso, é porque ele não está colocando em prática aquilo que ele aprendeu na Escola Dominical, porque na Escola Dominical ele aprende a ler a Bíblia, a necessidade da leitura e a necessidade do ensino, ou melhor, do estudo das Escrituras. Ok? Então, esse ponto nós terminamos agora o ponto 2, que nós vimos aqui, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Vimos aqui o conceito de educação, os objetivos da educação cristã e também a capacitação dos alunos. Se você tem algum comentário, alguma dúvida a colocar aqui, pode colocar aqui nos comentários que nós vamos interagir com você e responder a sua questão e também trocar conhecimentos. Então, vamos para o final da lição, ponto 3. É preciso ler a Bíblia diariamente. E aqui eu vou dar uma dica para você, uma dica matemática, muito simples. Se você ler a Bíblia cerca de 15 minutos por dia, lendo aí 3 capítulos, menos de 3 capítulos e meio, você consegue ler a Bíblia em um ano. É só você pegar 1189 capítulos, que é a Bíblia toda, dividir por 365, vai dar 3 pontos, alguma coisa, quase 3 capítulos e meio. Então, você arredonda para 4 capítulos e você vai ler a Bíblia em menos de um ano. Ou senão, você procura um plano de leitura, que na internet está cheio e você vai, ali o plano já tem a divisão certinha, em um ano você lê a Bíblia facilmente, sem muito esforço e sem tomar o seu tempo. Apesar que não é perca de tempo mesmo. é um tempo aplicado. Então, o subtópico 1 diz a leitura e a disciplina cristã. Então, a disciplina tem relação com castigo, que é um dos significados de disciplina. Também de punição, mas também significa ordem, obediência às regras. Não é só castigo, não é só punição. Também significa ordem, obediência às regras. O discípulo, a palavra discípulo está relacionada com a palavra disciplina. Então, o autêntico discípulo de Cristo, ele é disciplinado. Se você é um aluno de Cristo e ainda é indisciplinado, é preciso rever os conceitos porque discípulo é uma pessoa disciplinada. Então, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Oração, leitura da Bíblia e o jejum são algumas disciplinas da vida cristã e se você é um cristão, um discípulo autêntico, você deve estar praticando aqui essas três, mas nós temos outras também, outras disciplinas cristãs que nós precisamos aplicar. Subtópico 2, a leitura e o aprendizado. Existe uma máxima pedagógica que afirma que ler é aprender. Então, nós precisamos ler as escrituras. A leitura, através da leitura bíblica, nós aprendemos acerca de Deus e acerca do plano de salvação. Isso é muito importante, por quê? Porque a leitura bíblica abre o nosso entendimento para o plano de Deus para com a humanidade. Então, o aprendizado, o aprendizado bíblico deve ultrapassar a teoria, né? Deve ultrapassar a teoria. O aprendizado precisa ser aplicado na vida. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, versículo 7 da segunda epístola que há pessoas que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. O que significa isso? Que as pessoas até aprendem, mas não colocam em prática. E aí, eles nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ok? E aí, no subponto 3, o que nós vamos ver? A leitura e o devocional. O que é o devocional? É o seu culto a Deus. Individual. Não é o culto na igreja, não é o culto com a família, não é o culto doméstico, não é o culto na empresa, é o seu devocional. É o seu culto devocional, o seu momento de adoração, o seu momento de estudo da Bíblia, das escrituras e esse devocional todo cristão precisa ter na sua vida, aquele momento dele com Deus. Isso inclui oração, louvor, leitura bíblica, estudo da Bíblia e isso fortalece a sua comunhão com Deus. É preciso ter esse devocional. Tire um período do seu dia, se possível, de manhã, porque isso é muito bom, de manhã, tire um período de oração, um período de leitura bíblica, se você não consegue tirar um período de estudo nesse período, às vezes você trabalha, mas você tire um período para você orar, para ter o seu momento com Deus, isso é devocional. Ok? Então, encerramos aqui o ponto 3, é preciso ler a Bíblia diariamente e leia mesmo, leia, estude e aplique a Bíblia à sua vida, porque ela forma o caráter do cristão, ela desenvolve a espiritualidade do cristão e ela treina o cristão para o serviço do mestre. Ok? Espero que esta aula tenha servido de bênção para a sua vida. Encerramos aqui o primeiro trimestre de 2021, estudamos aqui a supremacia das escrituras, a supremacia das escrituras, a inerrante, inspirada e infalível palavra de Deus. No próximo vídeo nós já estaremos com a primeira aula do segundo trimestre. que Deus em Cristo te abençoe e até lá.